Olá e sejam bem-vindos a mais um ensaio Motorcycle Sports e hoje temos connosco uma moto bem especial a Indian FTR 1200 Carbon R venham comigo para saber mais Não estamos perante uma moto líder da classe Naked de alta cilindrada mas isso não é de todo o propósito a Indian quer oferecer um produto exclusivo de qualidade e que cumpra com o que está na ficha técnica e muito carbono oferecendo um conjunto equilibrado com boa ciclística e um motor que nos oferece boa disponibilidade sem ser um colosso de potência O coração desta Indian FTR ou bem conhecido bicilindra quem vê de 1203 centímetros cúbicos contamos com sensivelmente 123 cavalos e uns incríveis 118 Nm de binário massa em qualquer situação podemos utilizar mudanças altas para saída de curva onde numa outra moto qualquer utilizaríamos mais rotação mas esta Indian permite uma condução bem suave e saídas bem fortes de todas as coisas Este motor é um portento da força bruta e impressiona pela facilidade que tem de destruir o pneu de trás mesmo com saídas de curva em mudanças altas e baixa rotação Este bloco pede mesmo para ser utilizado em baixos e médios regimes oferecendo aí o seu melhor comportamento uma vez que em rotações mais elevadas vibra bastante e não entrega nada que não entregue antes E se juntarmos um motor que nos permite uma condução relaxada mais rápida a componentes top o que temos? Um conjunto eficaz e bem afinado A ciclística é um dos pontos que difere nesta edição Carbone R para a FTR 1200 normal vamos lhe chamar assim As suspensões all-ins totalmente ajustáveis na dianteira e na traseira são fantásticas mas brilham principalmente quando começarmos a puxar um pouco mais por esta índia Os travões estão a cargo da Brembo e são bastante mordados Suspensões all-ins totalmente ajustáveis na dianteira e traseira e travões Brembo com dois discos de 320mm na dianteira e um disco de 260mm na traseira com muita potência e excelente tato são o foco da ciclística desta Indian Carbone R Apesar da versão base vir já equipada com estes mesmos travões as suspensões all-ins são exclusivas da Carbone e comportam-se de forma sublime principalmente em estradas de mau piso onde somos obrigados a notar mais o comportamento das suspensões permitindo circular a um ritmo bastante elevado sem nos preocuparmos com reações inesperadas principalmente a dianteira que revelou ser bastante precisa e focada no asfalto mesmo com toda a potência a querer elevar a roda da frente O quadro revelou alguma rigidez mas isso foi compensado pelo excelente trabalho do amortecedor e da forquilha dianteira mesmo com os seus 235kg com o depósito de 13 litros atestado conseguimos extrair um bom comportamento do conjunto sendo notório algum peso extra desta moto obrigando assim a um trabalho extra também do condutor Relativamente à tecnologia não estamos a falar da moto mais evoluída ou com mais gadgets ainda assim temos um painel TFT com excelente visibilidade de 4 polegadas e a touch temos várias opções incluindo navegação e conectividade com o telemóvel temos ainda uma tomada USB para carregar um GPS ou o nosso smartphone essencialmente na versão base contamos com uma instrumentação analógica de 4 polegadas e apenas ABS e cruise control como ajudas de série ao passo que na versão mais equipada da FTR temos um ecrã tátil de 4 polegadas com ligação ao telemóvel via bluetooth com 3 modos de condição diferentes Rain, Standard e Sport ABS sensível à inclinação controle de estabilidade anti-cavelinho e ainda contamos com o cruise control presente na versão base esta Indian FTR Carbon equipa também uma tomada USB na lateral do painel o que pode ser bastante útil para viagens e voltando um pouco atrás ao ecrã tátil dizer que apesar de pequeno para os padrões atuais tem tudo o que precisamos e revelou boa visibilidade e sensibilidade foi bastante fácil de navegar no mesmo mas ainda assim a interface parece estar um pouco desatualizada e lenta demorando algum tempo até estar pronto a ser utilizado quanto a todas as ajudas eletrónicas foram muito bem-vindas e diria mesmo quase essenciais quando atingimos um determinado ritmo nesta moto com o enorme binário e vontade de nos impulsionar para a frente a ação da eletrónica foi benéfica e pouco intrusiva o que revelou estar bem afinada nesta FTR R Carbon por 18.990 euros esta Indian FTR R 1200 Carbon R tem excelentes adições relativamente à sua versão normal nós vemos-nos num próximo ensaio Motorcycle Sports até lá